a galera elite de volta com vocês elite o companheiro xará aqui o alex game salve xará companheiro jv jão vitor na área e também chegou agora na comunidade bem vindo companheiro jão vitor novamente é hoje é sexta-feira é um dia importante na semana né para todo mundo e novamente e para nós não podia ser diferente nós vai caçar o que missões eu tô enrolando ali que eu tô arrumando uma tela para poder acompanhar a galera mas a parada é o seguinte né derranta com 580 missões disponíveis caçamos aí pelo menos 474 dessas 580 hoje é dia de caçar a missão de número 475 são 40 são 59 conjuntos que o derranta disponibiliza e hoje nós também vai completar mais um conjunto nós completamos 46 e vamos com essa missão aqui completar o conjunto de número 47 que é o pack dos lagopodes que a gente iniciou a semana passada caçamos 9 dessas 10 missões por isso vamos direto para a missão final missão final tem sempre um detalhe né tá tudo embrezeado aqui mas o elite já traduziu para a galera aquela fuleraje toda vamos lá é o objetivo que é o que nos interessa certo então aqui a bater em voo né aí bom aqui ó uma rock pitarmigan a rock pitarmigan vocês lembram é a galinha de valdeboa beleza então rock pitarmigan a galinha de valdeboa bater uma galinha de valdeboa em voo com uma escola de 600 ou mais a menos de 20 metros tá bom tem que ser em voo tem que ser 20 metros ou menos tá bom ele deu até aqui a sua outra medida fit é o que xará tu lembra libra é pés né isso aqui em pés em pés tá bom mas vamos usar em metro mesmo nós dá mió com os metros depois disso aí né não pede depois não tem uma ordem você pode caçar qualquer uma mas vamos seguir a ordem dos objetivos ele tá pedindo no objetivo 2 a bater uma willopitarmigan a galinha de remeldal tá bom de 700 pontos ou mais a uma distância de menos de 20 metros e por fim né aqui ó derrubar uma white tail uma calda branca né uma galinha de calda branca aqui que a galinha lá de timber gold de uma pontuação de 400 ou mais né uma distância de 20 metros ou menos ou seja matar uma de cada galinha 20 metros ou menos e com essas pontuações né valdeboa uma galinha de pelo menos 600 pontos remeldal onde pelo menos 700 e timber gold uma de pelo menos 400 pontos vamos ativar a missão porque se tudo der certo o doc nos compensa com 3600 pila ó e ainda fecha mais um um pack ainda que é o pack de número 47 né gente completa tá bom missão tá ativa falar dos equipamentos eu acho para bater a galinha de perto melhor coisa para se levar são espingarda né elite qual espingarda cara que você tiver fique à vontade qualquer um abate uma galinha menos de 20 metros eu vou levar calibre 20 aqui sem automático tem munição da bicha aqui a ela aí quero ver a arma aguenta um pedaço mas mostra os pingados tem qualquer uma dessas pingados ó inclusive a 10 está em promoção aí ó eles têm todas as armas do jogo então vamos pra lá salve companheiro bem vindo aí e deixou criar uma sala zero quilômetro pelo menos com oito caboclo aqui a tá mostrar pra galera o seguinte cara coronavírus deixou o pessoal em casa e olha o resultado 463 salas de derrante neste momento galera gostou do número xará tá vendo 463 salas numa sexta-feira de derrante é lógico que tem br aqui no meio ó até umas horas tem bastante gente de bastante país tá vendo todos o todas as bandeirinhas aqui tem em boas quantidades olha olha isso é bom isso é bom companheiro então vamos caçar galinha vai vamos caçar galinha primeira de valdeboa vamos trepar na montanha ali eu vou sair lá em cima cara sair lá em cima do lado esquerdo que nós é bruto a gente já falou aí inclusive eles têm na sessão de dicas ali live eu tive elite Brasil é live missão inclusive ali na parte de cima eu já tenho uma tenda aqui é para a gente para facilitar a vida vou abrir aqui às 10 da manhã tem jeito tem que ser horário quente e equipamento equipamento da missão então vamos lá e a gente ajusta esses negócios e eu tava dizendo já tenho um vídeo mostrando como instalar tenda fazendo esse bate-papo ali na sessão de dicas do canal então pra galera que tem dúvida onde a gente coloca a tenda como colocar tendo essa fuleira toda a gente fez lá duas horas de bate-papo caçando e batendo papo sobre essa questão do posicionamento aí tá bom companheiro do ringuei na área alancena liguei meu e o legendário aí acompanha a gente no bate-papo salve para toda essa gente bem-vindo legendário pega umas galinhas e de valdeboa acaba aqui para começar a situação o que que tu acha da unidade de fazer o desafio eu sei eu tô fazendo aqui uma coisa ah mas tu engasgou na hora de caçar as galinhas acaba para de fuleiragem vamos caçar essas bichas moço o que que o companheiro joão vitor aí de de caçar as galinhas essas galinhas aqui joão vitor dá ou não dá da gente completa esse desafio meu amigo maravilha eu tô enchendo de bala que a ideia nem é usar isso tudo mas tem espaço só de quebra galho eu vou levar também olha por vinte e também bala as outras armas para matar outros animais que você pelo caminho tipo gato é sempre que há bichos né sempre há cabrito por essas bandas aí tá interessante eu tô colocando mais munição aqui só porque tem espaço mesmo mas nem é que eu vou utilizar tanta tanta munição chamarizes aqui chamariz do viado avermelhado chamariz da corça chamariz da raposa oi 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 não acabei de criar a sala meu amigo não cheio é mochila sim eu acabei de colocar os negócios ali tudo na mochila e tantas balas que já tá cheio isso vamos lá tantas balas e vamos derrubar os bichos xará que que tu diz do desafio xará matar essas três galinhas né um em valdeboa aí com mais de 600 pontos vai cabe aí companheiro legendário deixa os companheiros comentar sobre o desafio meu amigo depois tu pode fazer tuas perguntas pode ser ou tu quer fazer as perguntas logo vou falar então diga xará diga só para nós alinhar a situação aqui dos meninos é difícil não é só tem que ter paciência para ficar trocando de mapa né três mapinha é mas a galinha aqui de 600 acho que são umas das maiores né então a ideia é usar o purguento para a gente localizar esses bichos ó saí aqui na cabana como vocês sabem as galinhas precisam ser caçada nas regiões de cima né tá da montanha mas trouxe kit de vida kit de viagem dizendo o purguento já encontrou alguma coisa ali vamos aí e pra galera da live que tá pensando em fazer o pack de missão ó vocês já podem acompanhar cada um dos desafios até o número 9 aí que a gente já trouxe para vocês e hoje vamos aí na busca de concluir o desafio de número 10 espero que a gente consiga concluir os três desafios somente nessa caçada aqui né nessa sequência de caçada no caso que que eu achar a dar de fazer mesmo duas horinhas e duas horas e meia não é difícil eu vou ter que abandonar um pouco mais cedo mas vamos para ajudar até cuidar maravilha joão vitor que que você acha a relação do tempo aí pra gente fazer essa missão aí duas horas duas horas e meia de caçada aí a gente consegue essas três galinhas eu vou ter que baixar o som do nosso amigo aqui infelizmente quando ele perguntar vocês por favor eu vou direcionar nem para o elite aí porque já viu a galinha chamou cabra galinha já tem tem que ser uma galinha de 600 ou mais tem que ser bem de pertinho tem que sem voltar por isso ele te trouxe aqui 30R aqui para os que não for galinha né né aqui para rio na escola trouxe aqui a calibre 20 aqui trouxe uma pistolinha 22 tá vamos lá vamos ver se nós achamos a galinha aqui para poder para poder fazer o abaixo e ela cantou aqui assim tá longe não é que a bicha é miudinha então dá um trabalho para a gente avistar e cadê o porguento e droga tá lá do outro lado vem para cá eu cheio de público eu mandei ele procurar os negócio errados ah é isso aí galera desafio final né mais um pequezinho indo para a lista geralmente a gente faz caçada por volta da uma e meia duas horas mas o elite hoje está enrolado primeiro as obrigações como diz meu pai depois a diversão isso não viu né é uma tradição atirar nos cabritos e uns cabritos correndo acolá um lado todo plano a cor dele e lateral passa e é bem capaz da gente dá sorte aí tem outro trabalho Tava tentando reconhecer aí o estampilho É a 6.5 Não dá de tu parar de correr, eu fia de quem Será que como tá atindo no cabrito? Tô assustando o cabrito desse jeito, será? Fala pra mim Eu não tinha 6.5, eu tô usando ela Não tinha usado mais ela, tô bem fora disso Mas de boa, de boa Vamos ver se nós localiza a galinha aqui Eu vou pegar Agora eu vou ter que ir atrás do cabrito Eu vou atirar no cabrito Bem na hora que ele parou Mas relaxa Não tem prioridade dos cabritos não Vamos pra cima das galinhas Cara, tem galinha aqui assim O purguento quer porque quer ir pra aquele meio lá Vai se danar, vem aqui ou filho da égua Tem que estar atento aqui que as galinhas estão aqui perto Ela chamou por aqui, bem nesse cantinho aqui Aqui ó 0,4 a 6 o macho Não, ele pede pelo menos mais de 6 Não tá doido Mas tem galinha aqui Essa aqui é a parte interessante Vai procurar galinha ou filho da égua As galinhas estão aqui perto Deixa eu aumentar um pouco o som do jogo Que eu tava jogando lá no gelo E já viu Agora a gente consegue escutar um bocadinho melhor Oxi, tá resmungando por quê? A questão de abater as galinhas de perto Não é um problema O problema é a galinha da escória Tem uma galinha ali Ah, tá de brincadeira Deixa o cabrito ele desceu lá embaixo Ah, cara, não desce o degrau agora não Vamos desenrolar essas galinhas Vamos Eu devia ter baixado os grafos aqui Cara, tá jogando em remeldal Oi, remeldal Tava jogando lá no bisão E depois fiquei todo enrolado aqui Porque eu tive que sair da caçada lá Mas é isso, galinha Galera, ó Missão das galinhas aí E... Vamos pra cima Tem que ter um pouco de paciência Que não tem jeito Dá de atirar nos cabritos Dá de fazer a missão Olha o purguinho tá apontando, ó Cadê esse pigorego? Ali, ó Tá apontando a galinha pra cá Cadê o purguinho? Tá, bicho? Não tô rindo, não Olha, ele tá impaciente Isso Derrubar que eu não sei quanto que ela dá Vai que ela se usa Uma ideia, galera É focalizar, tá Antes de abater Vamos lá, vamos lá Chará, 0.5 Machinho, Chará Não serve, né Deu 4,7,6 Precisando de um de pelo menos 600 O legendário, meu rei Tava dando retorno do teu microfone Eu tive de baixar O Elite Não consigo confirmar o e-mail Pra ganhar E diminuir o cheiro E a outra 2,4,3 Acaba confirmar o e-mail, né Quando você criou a conta Você deve ter recebido o e-mail Lá pra você fazer a confirmação Se tem dúvida A gente tem um vídeo no canal Falando como confirmar o e-mail Vai lá que eu explico Passa a passo Essa fuleiragem aí Boa tarde Boa tarde Companheiro Caio Henrique Bem-vindo, cabra Vai se envolver Ou não vai O companheiro Caio Henrique Já chega enquadrando Já os cabras É na missão da galinha Ah, os cabras são ruins de missão de galinha Olha o purguinha Tá apontando ali Missão final das galinhas O doc tá pedindo uma galinha aqui De valdeboate De mais de 600 gramas, né 600 ou mais A uma distância de menos de 20 metros Eu derrubei um ali Bem pertinho Mas não deu 600 Na verdade Eu devia ter baixado os gráficos Olha aí A sem vergonha Que tá aqui Foi aqui nesse meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por diante Eu acho que essa tua galinha Correu Vai mostrar a galinha De novo Filho do arco Ó De 1515 a 600 Um machinho Que disso Que eu consigo Repor a porcaria da galinha Corra pra lá Filho De 1515 Mas ela só marcou Até de 1515 a 600 Ele pede mais de 600 Vamos lá Vamos lá Vamos ver quanto que deu A distância deu 16 metros Mas ela deu 0.6 Deu 572 Chará Chará Pelo jeito Passou perto Ixi Sem vergonha Tá voltando Pra dentro Da Da floresta A galinha lá Larraia 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 Galinha Larraia Galinha E foi embora Por que que elas fogem Tem que abandonar Tem que abandonar os cabritos Aqui por um equipamento Mas eu deixei os gráficos no alto Tá complicado Tá complicado Essa lente amarelada Ela ajuda Cara É um equipamento Que eu acho muito útil Dois aspectos Primeiro Ela clareia Todas as sombras Então tu tá numa região de sombra Tu utiliza esse óculos aqui Ele vai te dar Uma boa ajuda Pra tu encontrar Os bichos Daquela região Segundo ponto Ele destaca As carcaças caídas Entendeu Então é um recurso Indispensado No jogo Pra você ter Uma boa Uma boa empreitada Então recomendo Muito É um É um item Relativamente barato Mas de grande Valeu Será Diga Vem meio que na minha direção E tem galinha voando daqui por aí Eu tô ouvindo Mas eu não tô identificando Meu porquinha Tu tá lá pra baixo Chama ele de volta Acho que eu perdi A porra da galinha Dei dois tiros na galinha Mostra tão bem alinhado Ah perdi não Para de choradeira Deu seis a dezesseis metros de novo Eita moleque Dá o espiado Dá o espiado Ó o doc aí Apontando a primeira galinha Chará pra nós Chará pra nós Ah moleque Quanto tempo Quanto tempo Vamos lá Dezenove minutos Chará Menos de vinte minutos Só menos de vinte minutos Para criar a sala Nós já estamos aí Considerações Chará Vamos seguir a lista Do discórdia Mais moço Mas moço Não tem nem o que dizer Ligeiro assim Geralmente o doc Não costuma dar um presente Assim de saída Não Acho que ia demorar Um bocadinho mais Foi bom então Maravilha Caio Henrique Tu achou Caio Henrique Vinte minutinhos aí Menos de vinte minutos Para nós pegar A primeira galinha Caio Henrique É ou não é um bom número É rapaz Rapidinho né Olha Beleza Vamos lá atrás Da de Valdeboa Agora ou não vamos Bora O que tu diz aí João Vitor Do desafio Rápido demais Parabéns Tu viu né Quantos abates Quatro abates Aí a primeira não deu A segunda também não A terceira galinha Já Já marcou Não tive nem como Focalizar Que eu deixei os gráficos No alto Mas eu recomendo Duas coisas aqui Primeiro que a galera Traga uma espingada Segundo que baixe os gráficos E use o cachorro Para localizar O cachorro ajuda bastante Beleza Então tá bom Aqui vamos nós Então E fica a dica Para vocês aí Galera Atenção na galinha Quem nunca caçou Os lagópodes ali Fica a recomendação Do Elite Para vocês Baixarem os gráficos Aí Agora a gente vai Procurar uma galinha Em Remeldal Né Dá uma espiada Lá ver se o Doc Manda uma galinha Lá de Remeldal E ela tem que ser Ali de pelo menos 700 Já tem que ser Uma mais maior Uma mais maior Uma mais maior Beleza Beleza Valeu Elite Boa caçada Tem que trabalhar Não adianta Alguém tem que trabalhar Nesta família Tem que fazer alguma coisa Valeu Valeu Eu te agradeço Pela presença Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vamos para Remeldal Casa de baixo Casa de cima Sei lá Vou lá de baixo Já em Remeldal Não preciso caçar Dez horas não Vamos caçar aqui Às cinco da manhã Agora A missãozinha Que deu Ao vivo Youtube Elite Brasil Vamos lá Oito caboclo Ali para nós encontrar João Vitor O Doc vai dar boi Dessa vez aqui Será? Nada Vamos ver Vamos ver Mas foi tranquilo Cara Foi tranquilo Gostei de ver ali Nossa Deu tempo Deu treinar A subidinha Mas moço Já podia ter vindo Direto para a tenda Ali A tenda facilita É muito Sim Sim Eu queria dar Uma passada Para o lado Mas vamos lá Vamos lá Que nós já temos Duas galinhas Esse foi só o primeiro passo Tem mais duas galinhas Da pela frente Uma de Remeldal Com mais de setecentos E uma outra De Timbergold Com mais de quatrocentos Então vamos para cima Eu vou manter O equipamento aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde companheiro Bem vindo Eu vou manter O equipamento aqui Beleza E aí eu abro mão do gato Não é É um desperdício Não pode pensar o gato Ou pode Não Nós tira a pistola Beleza Mas o gato Nós não Nós não Não tem jeito De abrir mão Do filho da água Deixa eu me ver Eu vou tirar um bocado Dessas balas também Cadê a nossa Dois quatro Três aqui Eu tenho uma Dois quatro Três preto Em algum lugar Aqui por baixo Não deve ser Essa daqui Uma mira Dois estilos Preciso mais que isso Uma caixa de bala Uma arma Beleza Só no caso do gato Aparecer Ah mas aqui tem umas encrencas Mas tu tá doido Vou ter que abrir chama A mão desses bichos aqui Porque basicamente Eu vou focado em que? Kits de viagem Deixa um aqui Mas o que que eu vou precisar aqui É do chamariz do sem vergonha Redutor de cheiro O chamariz do bichano A bandeira E só que não dá De levar o dinheiro Né vamos levar isso aqui Tá bom Tô com um kit Que já Já consigo fazer a caçada Beleza Sala aberta então Cai pra dentro Hoje é uma mesquita Que chegou na área Vamos lá Vamos lá galera Vamos desenrolar Essa outra galinha Ideia de roubar Pelo menos tudo E eu vou seguir Bem pra baixo Que as vezes eu acho Pra linha pra cá Três galinhas Foi a primeira Então vamos na bota Das outras Já aparece a galinha Ó Por dentro Tá apontando bem pra cá E eu tenho uma galinha Aqui com a chefista Que ela serve De sete a oito Setecentos a oitocentos Ali Elite de cinco a oito Aqui Derruba ela em voo Derruba ela em voo Não moça Melhor tu vim aqui Senão eu vou me trabalhar Ah mas tu não garante A porra de uma galinha Envolve moça Pega a espingata Vem cá Vem cá Vem cá moça Aguenta um pedaço Que tem um aqui também Mas essa aqui não dá não Ela tá olhando pra tu Eu atiro nessa Ela vou e tu atira Não Peraí Peraí Desenrole que você tá ligado Não vou dar uma colonhada Nessa daqui Mas marcou até oito Tá bom Que incrível mano Não tá difícil Quem aqui sabe Se tem aquela Só Tô indo Cava Marca o ponto Na bicha Rapaz Elite Corona Chegou lá no Maranhão Tá andando bem Esse bicho Não tem que reclamar Não Começou lá na Zoró E não demorou muito Chegou aqui João Me aponte Essa galinha Diga pelo menos O rumo Ela tá bem na minha frente Aqui moço Mira nela Com a espingata Se ela subir uns quatro metros Atira nela Se não subir Não atira não É essa daí Que tu tá mirando No pé do pau Aqui Mas tem outra não Vamos matar essa daí Que tá marcando Até oito Que Diga Tá vendo Não Aqui moço Na minha frente Aqui Então Prepara Abaixa a Zoré De 700 a 745 Acheu a galinha Acheu a galinha Acheu a galinha Não atira não Filho da Que essa galinha É igual A survia Jão Tem que deixar ela voar Por conta do Do espaço Não dá Que ela pegou no chão E não pode deixar Ela ir muito longe Ficar na distância mesmo Vamos lá galera Vamos lá Deu 700 Deu 700 20 metros e meio Vai se ferrar Vai se ferrar 20 metros e meio Cara Não não Fala pra mim Fala pra mim Fulera 580 missões disponível Caçamos aí Na missão final ele está pedindo Ele está pedindo 3 objetivos Que abateu Marroca Pitarmigan Pelo menos 600 pontos ou mais A menos de 20 metros Que é lá em Valdeboato Ele está pedindo também Uma Willow Pitarmigan Que é a de Remedal Com pelo menos 700 pontos Abatida abaixo de 20 metros Já completamos E agora vamos completar E agora vamos completar a terceira Que é a galinha De É o White Taylor De Pitarmigan É a galinha lá De Timbergold Ele está pedindo Uma de pelo menos 400 pontos Abatida em Val Está aqui Cadê Cadê A Arbonne Em Val A menos de 20 metros Tá bom Então vamos caçar Necessariamente Essa galinha De Timbergold E completa esse pack De missão Porque você está ligado Que nós é Meibro Tá bom Fizemos parte 1 Parte 2 Vamos para a parte 3 Da missão Vou criar aqui Em Timbergold As galinhas estão Em cima das montanhas Eu as caço Na casa de cima Ou lá de baixo Vamos caçar Na casa de cima Que é a missão final mesmo Vai que tem a galinhazinha Lá Não é não Denaldo Ah Quero ver não Live YouTube Elite Brasil Liberar a sala Para 8 Cabocloca E vamos abrir Uma sala ali Porque pelas 9 da manhã Acho que já está bom Equipamento de missão Vamos para cima Vamos desenrolar Essa galinha De Timbergold E fechar Mais um Pack De missão Companheiro Esses Pack Não são moleza Não Viu Denaldo Acaba Acha que é brincadeira Mas se Não Não se Dedicar Ali O negócio Não desenrola Não É ou não é Caboclo É Se não achar Aquela Aquele peso Específico Aquele voo Razão Tá certo Você dança Na missão Mas nós vamos Lá Não completa Mas outra Boique Que não Completa Essa Uai Já avisando Para a galera Dá uma Atenção Ali A galinha De remédal Foi mais puxada Sala criada Né Um Purgento Zero Quilômetro Aqui Para ajudar As galinhas Uma 30R Gravada Aqui Para ajudar Nos momentos Difícil E uma F3 Ah Não Vamos tirar Essa F3 Chega de Já enchei Uma Barra Dela Vamos Pegar Calibre 20 Ali Tem uma 20V A semi Automática Que foi Feita Para Esse Momento Difícil Então Duas Caixas De Bala Três Que é Porque Tem Uma Pela Metade Estolinha 22 Com Pelo Menos Um Bocado De Vamos Levar Pode Ser Que Nós Não Preciso Mas Vai Que Nós Preciso Isso Aqui É Importante Não Pode Faltar Bala Na Caçada Chamarei Do Elk Do Viado Aqui Tá Ok O Purgento Nós Vamos Precisar Também Tá Bom Vamos Pra Cima Vamos Pra Cima Vamos Encher De Bala Esses Negócio Aqui Desenrosca Subiu Lá Puxará Na Tua Direção Uh Rapaz Aquela Não Vai Muito Longe Mais Não Pegou Denaldo Eu Vem Ela Tá Aí Eu Eu Vi Ela Dessa Mas Acho Que Ela Muito Longe Ah Mas Deixa Eu Coletar Vai Que Seja Essa Daí Que Tá Precisando Márcio Camargo Meu Rei Bem Vindo Tá Aqui Tamo Na Bota Das Penosas Vamos Lá Vamos Lá Missão Final Das Galinhas Denaldo Hã Tô Aqui Então Vou Continuar Procurando Vai 0305 Uma Pra Mas Valeu Denaldo Deu Não Deu A Distância E Nem Deu A Escória É Não Tem Tem Que Abatendo Tarde Companheiro Rosa Bem Vindo Caramba Eu Vou Dar Um Pô Ali Aqui 20.6 Metro 60 Centímetros Tá Igual A Minha De Ontem Segunda Galinha Que Deu Que Uma Beiradinha De Nada Não Serviu Ela Tava Passando Por Você Ela Tava Vindo Eu Tive Que Atirar Porque Ela Já Tava Em Pou Segue Pelo Vale Estou Escutando Galinha Aqui Nossos Arredores Pela Montanha Da Montanha Denaldo Vê Se Tu Consegue Identificar Não Consegui Localizá-la Ainda Desse Lado Mas Tá Vindo Pela Montanha E Tá Se Aproximando Que Tô Escutando Barulho Elas Tão Vindo Reto Aqui Dentro Do Matinho Aqui Olha Tem Uma Vindo Duas Vindo Vai Pousar Fio De Uma Égua Traço Das Metra Ali Aquela Espantei De Volta Tá Muito Longe Tá Entre Nós Aqui Xará No Mato Companheiro Márcio Deu Boa Tarde Ali O Vitor Alonso Salve Vitor Bem Vindo Comprei Uma Isca E Um Barril Para Pegar Porco Você Sabe Explicar Como Funciona Tipo Quanto Tempo Fica Ativo Ô Companheiro Vitor Alonso Tem Que Instalar O Tratador Na Região De Porco E Coloca A Ração Nele Lá Coloca Os Min No Barril Quatro Horas Reais Depois Que Tu Instalou Barril E Colocou A Ração Ele Vai Entrar Em Atividade Cada Vez Que Quando Ele Tiver Ativo Tu Pode Lá Que Vai Ter Vem Aqui Que Eu Vou Fazer Levantar Vô Vem Cá To Eu Boa Sorte Levantou Levantou Atira Moço Não Não Tá No Meio Das Árvores Mas Atira Na Árvore Não Não É Tão Grosas Árvores Não E Ó Foi 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 Focalizou Não Vi Quanto Que Deu Ali Não Mas A Distância Dá Vamos Lá 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 Dez Métro Zero Quatro Vamos Lá Doc Doc Aê Que Estratégia Mais Bem Estratériada Considero Missão Completa É De Garoto Pra Vocês Aí Ó Chega Aí Xará Vem Pro Retrato Xará Vem Pro Retrato Traga Esse Furguenta Aí Ó Pra Galera Que Quer Aí Completar Missão Final Da Galinha Ó Chega Aí Se Agacha Do Lado Aí Que Nós Vamos Fazer Uma Pose Zero Km Bem Aí Tá Bom Abaixa Isso Abaixa Pode Abaixar Aí Tá Bom Olha 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 Galera Pra Vocês Aí Ó Considerações Xará Pegar Três Galinhas Dessas Aí Né Cada Uma Com a Medida Diferente Dá Ou Não Dá De Fazer Um Até Outro Bom De Ativar Essa Missão Amor Meia Horinha Vendo Lá E Tem Um Acho Até Fácil Mas Tem Outros Que É Chata Pra Fazer É É É É É